Pessoal de Ficções Humanas, estamos aqui de novo, no Ficções da Jambô. Encontrei com uma autora independente, Thaís Lopes. Thaís, você apresente para as pessoas, fale um pouquinho do seu trabalho, o que você escreve? Então, eu sou autora de literatura fantástica, eu passeio entre várias misturebas de fantasia e ficção científica. Desde romance até auto-fantasia, aquela pegada um pouco mais tradicional, outros mundos, passando por aquela pegada meio Star Wars e misturando um pouco de romance também, porque não custa nada. E fantasia sempre foi meu ofício, aquela coisa de outros mundos, outras possibilidades. E se, acho que a fantasia é muito linda. E se acontecesse isso, e se aquela pegada do Sanderson, que eu adoro, e se o herói não conseguisse cumprir a sua missão. Eu adoro essas pegadas, é por isso que eu vivo na literatura fantástica. E só um pouquinho do seu livro aí, sobre o que é? Então, eu estava falando para ele de Will, no momento... Calma aí! No momento, eu só tenho ele disponível em book, está na Amazon, está no Olímpico. A história dele é uma alta fantasia, com uma pegada um pouquinho dark. O Hillel é uma cidade de refugiados, que é aquele lugar onde os desesperados vão. Porque nessa cidade, as sombras são vivas e elas se alimentam das pessoas. Então, sua própria sombra pode acabar se matando. E a protagonista, Tamisa, ela vai acabar desencadeando uma série de acontecimentos, quando ela rouba um artefato de rei da cidade vizinha, que postou em todo o continente. E isso vai gerar várias consequências para o Nilui. E por causa disso, ela vai ter que tomar uma atitude para lidar tanto com as sombras, com as sombras, com o rei, atacando a cidade dela agora. E o que você está achando da Bienal? Está curtindo? Eu sou suspeita para falar, eu amo a Bienal. Eu sou de Minas, a gente vem para a Bienal. O pessoal fala, ah, você visitou o Rio? Não, eu vim para a Bienal. Desculpa te contar, você é do pessoal do Amigos de Minas? Não. Ah, tá. E tinha uma galera aqui que tinha cobrado uma caravana para vir para a Bienal? Então, é, quem gosta de fantasia, fugindo um pouco do tradicional que a gente está acostumado, misturas um pouco inusitadas, mulheres fortes, as meninas que estiverem vendo isso podem ir sem medo, vai por mim. Então, dê uma chance, dê uma chance para os nossos autores nacionais e eu espero que vocês gostem. Tenham mais obras nacionais, gente. É isso aí. É isso aí.